Pode deixar o Ronaldo vivo, porque senão não come não Senão não sobra né Aí o Valdir fazendo churrastão aí ó O negócio aqui tá ficando bom Aí o Elton, ó, presta atenção, ó a pimenta Eita lá em casa hein Pimentinho tá bom, ó Pimentinho tá bom, ó Pimentinho tá bom, ó Pimentinho é coisa boa É isso aí ó Muito bom o negócio Olha a paisagem aí ó Tá aqui a Neuza, o Jack E o nosso amigo o Pastor Murilo Tá uma vista muito bonita e a paz Você não vai falar da sua dignidade não? Vou virar aqui, dar a volta Olha o canalzinho aí Tá me ignorando, tá me ignorando Você não conhece a peça não? Começar, você começar não vou nem filmar Entendeu? Minha mulher é mais melhor de bonita Oi tia Lourdes, feliz aniversário minha querida Muita saúde, muita paz Sei que a senhora tá aí morrendo de saudade de todo mundo aqui Mas a gente também tá aqui com saudade Ainda bem que hoje em dia tem a internet Tem o telefone que a gente pode falar Pode ver as filmagens Ó, tudo de bom pra senhora Beijo, meu Deus Abração pra tia Lourdes, um beijo Tudo de bom Nós tamo aqui A Neuza tá ali Eu já filmei já né A Neuza, mas o Jack E o pastor Beijinho Olha, tá excelente Tudo de bom, tá? É, isso Ótimo lugar Ótimas companhias Valdir mandou você pra levar o tempinho Amém Valdir é danado Manda um abraço aí Manda um beijo Sua mãe Foi eu não Foi eu não Foi eu não O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Só no churrasquinho Pastor Fica pastor Tá com a Galdir? Não, tá aqui no copo aqui Eu vou pegar aqui Obrigado Parabéns Pra você Dessa data querida Meu irmão Valdir Aqui é o Gustavo Eu? Jorge É com muito prazer Que estamos aqui Para te felicitar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe E te prospere Em todos os sentidos Da tua vida Muito obrigado Por permitir Que nós possamos ser Teus amigos Um grande abraço Deus abençoe Beijo Oi Valdir Como vai meu irmão? Valdir é um prazer Uma alegria Estar aqui No dia da comemoração Do seu aniversário E o nosso desejo O nosso desejo É que Deus te conceda Muitos anos de vida De saúde De paz E de alegria Valdir Valdir Deus possa te dar Muita saúde E nós louvamos A Deus Pela sua vida Você tem sido Uma benção Para todos nós Não somente você Bem como toda a sua prole Deus continue com o irmão No seu aniversário No seu aniversário Não só hoje E sempre Amém Parabéns Primo Você sabe o quanto Que eu gosto de você A gente é considerado Mais do que prima São os irmãos Né? Aqui já se fala isso E então Estar aqui na sua casa Hoje É um orgulho É um prazer Estar aqui para celebrar Esse dia maravilhoso Que é seu aniversário Um grande beijo E você sabe que a sua prima Te ama Fica com Deus Valdir Meu querido Então 48 Hein? Meu Deus Estamos ficando velhinhos Nossos filhos Grandes Crescendo Está pensando até Em namorar Já Como você sempre me chamou Minha branquela É meu branquelo Você sabe que nós somos O quarteto Que se torna Como é que se diz? Como é que fala? Os quatro que se tornam oito Eu amo vocês de coração Eu amo a sua família Eu queria te agradecer De todo meu coração Pela força que você nos deu Para estar aqui hoje Morando aqui Valdir Você sabe que Quem deu essa força toda Foi vocês Eu agradeço muito por isso Sou muito feliz De estar perto de vocês Espero viver muitos 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 anos Perto de vocês Espero comprar Tal casa Sonhada Vocês também Tudo assim Ó Ó Pertinho do outro Beijo Parabéns Marido mais lindo Do mundo Te amo Bebê Muito Te desejo Tudo de melhor Hoje E sempre Todos os dias Comigo Te amo Parabéns Parabéns Valdir Parabéns Feliz aniversário Jesus te abençoe Te dá muita saúde Muitos anos de vida Pela alegria Que hoje Você Compre o seu aniversário Beijo no coração Te amo Parabéns Fala que há amigos Que são mais chegados Que irmãos E eu te considero Um amigo Quero agradecer Eu sou eu Por ter colocado você Sua esposa Seus filhos Na minha vida E que Deus possa Te abençoar ricamente Um abraço Do amigo Irmão Helder Queria deixar meus parabéns Aqui Para o Valdir Uma pessoa mais do que especial Para mim Para a minha família Quando nós chegamos aqui Em Forte Mar Foi uma pessoa que nos acolheu Com um coração Enorme Tremendo E desde então Fazem dois anos e meio Que nós estamos aqui Em Forte Mar E nossa amizade Tem só Crescido A cada dia Mais e mais Então Só tenho só que desejar Feliz aniversário Saúde Que Deus possa retribuir Todo esse carinho E essa dedicação Que você tem Para seus amigos Colegas E familiares Um abraço Amaldir Deus abençoe Fala se não Vai ganhar Vai ter se não Para longe Depender de você Eu cuide menino Todo dia Gente Ah é verdade Você falou Mas as vezes É diferente Se as duas Felicidades Muitos anos de vida Que você possa Realizar Todos os seus sonhos Nessa data São 48 anos Tudo bom E muito obrigado Pela força Que você deu Aí na minha chegada Da Cindy Da Dei Da Kelly E é só isso mesmo Ok Felicidades Que Deus te abençoe Eu te amo muito E é isso mesmo Amém Parabéns tio Eu te amo muito Obrigado por tudo Que Deus te abençoe O que é isso Daddy Queria Falar Happy Birthday Que Deus te abençoe Muito Todo dia Obrigado por ser o melhor Pai no mundo Eu te amo muito É É É Espere aí Espera aí É, mas eu estou lá com a gente, sabe o que ele pegou, sabe o que ele pegou? Glória a Deus, glória a Deus, pastor, eu falo glória a Deus, Oi Valdir, a gente está aqui para te desejar um feliz aniversário e desejar tudo de bom de Deus na sua vida e agradecer você pela sua amizade, pelo seu coração generoso, sempre pronto a ajudar e que você nunca fala não, obrigado por você ser sempre assim, que Deus continue te dando muita saúde e muitos anos de vida É isso aí, feliz aniversário Valdir, te amamos Fala Valdir, fala aí Discurso, só agradece, só retabão Valdir, olha o apoio moral aí Valdir Valdir espera silêncio, o deputado vai falar Silêncio, vai, vai, agora, silêncio, agora vai Pode? Já ganhou, 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 não sei para que mas já ganhou Vamos chorar, o Gustavo vai cantar mais o Lucas, vamos lá, vamos lá, vai ter um louvão, tem louvão, tem louvão A verdade não é por estar na presença do Valdir Eu sempre aproveito O Valdir foi a primeira casa que eu vim aqui na América Uma pessoa que sempre nos recebeu A minha e a minha família de coração aberto E são pessoas que eu amo demais Vou ter sempre esse reconhecimento Com eles Porque eles merecem muito E eu oro Valdir Para que Deus te dê força, dê vitória Todos os dias E você também Deus abençoe Inclusive quando eu cheguei, eu dei os parabéns para ela Ela ficou me olhando Mas a Bíblia não diz que não são mais dois Mas são um só Então vamos cantar Você É especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Valdir E agora todos nós vamos agradecer a Deus pela vida dele Tá bem? Amém Mais um ano de vida que o Senhor tem concedido ao Valdir Que Deus possa dar ele muitos anos de vida Saúde, paz e alegria Amém Em o nome de Jesus Pai querido, é no nome de Jesus que nós aqui estamos E graças te damos Senhor pela oportunidade de nos congratularmos com o Valdir No dia do seu aniversário Queremos te pedir que a tua bênção continue sobre ele Queremos te pedir que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida De saúde, de paz, de proteção De provisão da tua parte Ó grande Deus No nome de Jesus É que nós oramos ao Senhor Pelo Valdir E pela sua família Amém Amém É que nós oramos ao Valdir É que nós oramos ao Valdir Amém Amém É que nós oramos ao Valdir De lado, de costa. De costa? Tem que tirar a foto, hein? Quem será? 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 Ah não, eu desligo A Nilce gosta Eu gosto Ok